Fala meus amigos e minhas amigas, a você que nos acompanha a Giripoca da Positiva Hoje 11 de março de 2024 e os trabalhos por aqui não param O pessoal do consórcio Chambel A tá colocando pra terminar, meu filho, a obra da ponte do Rio Araguaia Estão fazendo a concretagem da travessa dos pilares de número 2 Estão quase finalizando, aquela área ali vai pegar mais de 7 caminhões pitoneiras desse aqui Aquele tá ali, já é o sexto, o sétimo está ali, aguardando Aguardando no jeito ali com o concreto Os engenheiros, os operários ali, os técnicos de segurança Acompanhando tudo de perto e nós por aqui também Giripoca da Positiva e o Goiano Chapéu de Couro, mas que tá só o Giripoca por aqui, né? É isso aí, pessoal Obrigado a você em todo o Brasil nos acompanhando, compartilhando sempre o link do nosso canal Lembrando que logo mais nós iremos fazer a publicação de um vídeo com imagens aéreas De como foi feita a concretagem completa, viu? Acompanha aí no nosso canal, se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva, nos acompanhe, manda um abraço pro seu Raimundo Conhecido é o Raimundão, né? O Raimundão Pedreiro Ele que trabalha na obra da ponte aí Ele é pedreiro, né? E tá trabalhando forte e firme Deixa eu descer aqui, Giripoca Vamos acompanhar aqui essa obra fantástica da ponte do Rio Araguaia Aqui é o portão de acesso Está aberto devido à movimentação Os caminhões entrem e saem E nós acompanhando com exclusividade Nessa noite de segunda-feira, ó Obras de construção da ponte sobre o Rio Araguaia O pessoal trabalhando forte e firme E a gente acompanhando os trabalhos Manda um abraço pro pessoal aí da Arte Leste Pessoal da Gaspar Maia Mela Engenharia A todos nos acompanhando, ó Aí o caminhão bitoneira fica aqui O maldizão pega lá, ó Aí o pessoal fala bem assim Rapaz, não tem aquele caminhão bomba, não? Mas eles preferem esse aqui Eles têm o caminhão bomba Mas eles preferem esse sistema aqui de fazer a concretagem Eu não sei porquê, mas Eles preferem esse jeito aqui, né? Deve ser melhor Aquele maldizão ali traz concreto demais, meu filho Olha lá, ó Olha o bitela lá, ó 1.727 metros de extensão Que irá ligar os dois estacos O Pará e o Pacantins, ó Olha o bitoneirazão aqui, ó Olha o pilar de número 3 ali, ó As trelices estão só no jeito Quando aqui ficar pronto Trazer as trelices pra cá, ó É isso aí, pessoal Vamos que vamos!